Senhores vereadores, nós tivemos agora, dia 30 de maio, a eleição da UVC, União dos Vereadores do Estado do Ceará. Dentro de um processo democrático e transparente, a maior classe política do Brasil foi às urnas no dia 30 de maio agora para eleger o presidente da entidade que representa os vereadores e as câmaras de vereadores do Estado do Ceará, juntamente com os demais componentes das chapas. Dentre os concorrentes estavam o Herbeli, vereador de Baturité, encabeçando uma chapa, e o César Veras, vereador de Camusim, encabeçando outra chapa. De maneira democrática, logrou-se vencedor César Veras, representando toda a categoria dos vereadores e câmaras de vereadores do Estado do Ceará, no triênio 2015, 2016, 2017. Tivemos a grata satisfação de recebermos o convite dos vereadores, encabeçados por César Veras, para fazer parte da chapa na função de diretor conselheiro. Então, em nome de César Veras e de todos que fazem a chapa de vereadores, que logrou êxito e foi vitoriosa, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores do Estado do Ceará que participaram desse processo democrático, que se deslocaram e foram até as urnas depositar o seu voto para mostrar que é de maneira democrática que a democracia deve, então, se consolidar. Agradecer em especial a todos aqueles que confiaram a nós, que cabeçamos a chapa majoritária à frente do César Veras e que pode ter certeza que estamos todos nós comprometidos em bem representar os vereadores do Estado do Ceará. Ontem mesmo estive despachando com o presidente da entidade em Fortaleza e César Veras realmente está imbuído e disposto a fazer um excelente trabalho diante da entidade. Estará diariamente à frente daquela instituição, trabalhando pelo crescimento desta, volto a dizer, a maior classe política do Estado do Ceará. E em nome de César Veras eu quero agradecer a todos os vereadores de Ipú que participaram deste grande processo democrático. Estivemos participando na Assembleia Legislativa de uma audiência pública que trata das questões do desenvolvimento do turismo da região da Ibiapaba. Foi de grande importância este momento, o momento que o Condere vem tomando a dianteira destas provocações junto às autoridades constituídas. E assim, foi de grande valia, mas eu irei me deter os meus comentários não ao conteúdo da audiência pública, e sim ao processo legislativo. Desde o primeiro ano nesta Casa Legislativa, que venho através da palavra, através de encaminhamentos, chamando a atenção da mesa diretora desta Casa, chamando a atenção dos vereadores que compõem esta sessão legislativa, para a importância da reunião das comissões permanentes desta Casa. O que nós tivemos em Fortaleza foi exatamente o que o vereador Adriano Melo vem pedindo que aconteça na Câmara Municipal de Ipú, que reúnam-se as comissões para receber as demandas da sociedade, os anseios, os pleitos, puder discutir aquelas matérias que são pertinentes a cada comissão. É assim que funciona o processo legislativo. Todos sabem que é função da Casa Legislativa fiscalizar e legislar, mas é também função da Casa Legislativa manter as comissões atuantes. Para isso, nós temos quatro comissões nesta Casa. Quatro comissões que poderiam estar dando uma maior contribuição a todo o processo político e democrático no município de Ipú, se essas comissões estivessem efetivamente fazendo o seu papel como manda o regimento interno desta Casa. É função das comissões receberem audiências públicas para tratar e discutir dos problemas, dos reclames, opinar, dar os devidos encaminhamentos, discutir com a sociedade. Esta Casa precisa se abrir ao povo ipuense. E a porta mais larga para abrir as portas da Câmara Municipal de Ipú é justamente através das comissões. As comissões precisam manter a sua relação direta com as entidades representativas das classes. Precisam manter relação direta com os órgãos constituídos que representam todos os setores da sociedade. Então, senhoras e senhores, o que vimos em Fortaleza foi uma verdadeira participação e efetiva de todas as comissões naquela Casa Legislativa. Pois, lá, por ser um número muito maior de parlamentares, funcionam várias comissões. Tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo e acompanhar reuniões em várias comissões, tratando dos mais diversos temas que dizem respeito à sociedade cearense. Então, vejo, nas comissões constituídas na Câmara Municipal de Ipú, volto a dizer, a porta mais larga para receber o povo ipuense, para colher os reclames e os anseios da sociedade, para poder receber as indicações e as ideias da sociedade civil organizada. Senhor presidente, em nome de toda a população ipuense, em nome da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Meio Ambiente, é que eu venho pedir, já que é prerrogativa da mesa e diretora, que, através de projetos de resolução, designe as datas de funcionamento das comissões permanentes. Com essa decisão, nós estaremos dando uma grande contribuição a toda gestão que esteja à frente de maneira democrática para benzelar pelo patrimônio do nosso município, que é o nosso povo.